Fala cervejeiros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Vídeo com Cerveja. Aqui é o Daniel Dinslaken e hoje eu respondo a dúvida do Diego Pasqualeto. Olha lá. Pelo que vi nos vídeos, você parou de fazer o Prime e passou a carbonatar com o CO2. Como que foi essa decisão? Quais as vantagens e desvantagens de cada processo? E qual a duração da cerveja carbonatada com o CO2, sem pasteurização e sem refrigeração? Legal, Diego. Seguinte, eu diria que essa transição da cerveja com o Prime para a carbonatação forçada é meio que um caminho natural para o cervejeiro quando ele vai evoluindo. Assim como vários outros processos que no começo a gente começa, e obviamente investindo o menos possível, dependendo, claro, do poder aquisitivo de cada um. Mas a gente tende a investir menos, começar com o que é mais viável, mais barato. O custo-benefício sempre está ali em voga. A gente tem que investir em várias coisas para começar, panela, fermentador, várias coisas. E a gente começa com o mais simples. E também, muita gente é que quando for pensar em fazer cerveja, querer aprender a fazer cerveja, vai... a primeiro contato vai ser de que precisa fazer cerveja, fermentar, no final da fermentação, bota o Prime, coloca as garrafas para carbonatar e fica pronto. Ninguém fala que vai precisar comprar um barril, um cilindro de CO2, para daí fazer essa carbonatação forçada. A gente aprende, geralmente, um pouco mais para frente. Então é comum, no primeiro kit já vir a questão para fazer, o Prime e tudo mais. E a gente começa assim. Depois a gente começa a evoluir e começa a ter esse interesse, começa a ver os cervejeiros que já estão mais avançados, que estão fazendo carbonatação forçada, você vê aquele post-mix, vê aquele barril, vê chopeira. E aí você começa a se vislumbrar. Obviamente, para quem está evoluindo, está cada vez fazendo mais cervejas, se apaixonando e pegando cada vez mais gosto pelo hobby, eu digo que ele acaba sendo um caminho natural. Ah, está na minha hora? Já está na hora de eu fazer isso? Ainda não? Está cedo? Eu invisto? Não invisto? Aí, claro, é de cada um. Para mim, foi justamente esse pensamento, eu queria. Principalmente o que eu acho que a carbonatação forçada traz, que é a praticidade. Eu queria essa praticidade. E também, obviamente, essa melhora, vamos dizer assim, na qualidade. Então eu vou falar um pouco de pró e contra. O Diego já tocou no assunto que tende a ter uma durabilidade maior a cerveja com o Prime. Isso muita gente não abre mão de fazer o Prime por causa disso. E a verdade é que não é que a durabilidade é maior. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre isso. Se quiser ver um pouco sobre o prazo de validade, a gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos. Mas, basicamente, o que vai deteriorar a nossa cerveja é o oxigênio. E quando a gente está falando em carbonatação forçada, se a gente for armazenar em garrafa, Então a gente faz a carbonatação forçada, bota no barril, no poste mix, e depois a gente vai transferir para garrafas, para daí fechar e guardar em garrafas. Nesse caso, a gente sempre fica com o residual de oxigênio um pouco maior e o processo de deterioração é maior. Quando a gente faz o engarrafamento com Prime, a carbonatação dentro da garrafa, o residual de oxigênio é consumido pelas leveduras e aí tem menos oxigênio. O processo de oxidação é mais demorado para acontecer e as cervejas tendem a durar mais. Basicamente, essa seria a diferença em termos de validade. Agora, se você botar a sua cerveja num poste mix ou num barril, sem que tenha contato com o oxigênio, ou que o contato seja mínimo, por exemplo, na hora de transferir, se ela está fermentando ou passar para o maturador, você impedir esse contato com o oxigênio, transferir para o barril sem oxigênio, purgar o oxigênio, fazer a purga com o CO2 para que não tenha oxigênio no barril, tirar o oxigênio residual que tenha, eliminar basicamente esse contato da sua cerveja com o oxigênio, a durabilidade tende a ser muito parecida. Agora, a questão de refrigeração ou não refrigeração, independe se é em garrafa, se é em barril, se foi forçada, se foi Prime, se ficar em geladeira, ela é conservada por mais tempo do que fora da geladeira. Isso é fato. Mas agora, o que a gente poderia pensar aqui de pró e contra, ou quais são as vantagens da carbonatação forçada contra o Prime para que você, de repente, pense se vale a pena partir para essa ou não investir na carbonatação forçada e ir para o próximo passo aí nessa jornada como cervejeiro, vamos dizer assim. Uma coisa que eu acho que pega bastante é o fato de você, depois que você terminou de maturar a sua cerveja, você avaliou, você degustou ela, viu? Não, ela está do jeito que eu quero. Agora falta só uma coisa, o gás, certo? Falta o gás, falta a carbonatação para ela ficar pronta. Aí o que você faz se você está utilizando o Prime? Você adiciona açúcar, adiciona levedura, se for o caso, ou dependendo do fato, só vai adicionar ali uma outra fonte nova de açúcar, vai fazer uma nova fermentação aí nas garrafas para consumir. Em tese, para quem já sabe um pouquinho, sabe que tem vários processos que são feitos pelas leveduras, além da conversão de álcool e gás carbônico, que é o básico. São vários outros processos que ocorrem durante essa fermentação. Então, o que acontece? É numa escala muito menor? É numa escala muito menor. Mas acontecem vários outros processos. Várias substâncias são geradas durante aquela refermentação. Não é muito comum mudar muito o perfil de sabor, mas pode mudar um pouco o perfil de sabor. Então, se você bota o gás com carbonatação forçada, você não tem alteração nenhuma de perfil de sabor. Isso, em alguns casos, pode ser interessante, outros sem tanto, mas o fato é que você consegue deixar ela exatamente como ela estava, só incorporar o gás. Quando você faz carbonatação forçada, as leveduras ativam novamente, elas vão fermentar mais, às vezes fica regido na garrafa. Tem várias coisas que são um pouquinho engrejejadas. Não é que a cerveja não valha, não faça prime, carbonatação forçada é muito melhor. Não, mas ela dá um refinamento, uma qualidade um pouco melhor, vamos dizer assim. Mas o principal, o principal, que eu diria que é o fator chave para você definir se você passa por carbonatação forçada ou não, é a praticidade. Porque, por exemplo, você fez 20 litros de cerveja. Quando você está com a cerveja pronta, maturada, o que você vai fazer? Você vai fazer a solução de prime para 20 litros, de acordo com a carbonatação que você quer. Você vai distribuir aquela cerveja em todas as garrafas, fechar todas, botar o prime antes, óbvio, e armazenar, esperar uma semana, às vezes duas semanas, de repente você clarificou, pode demorar um pouco mais, às vezes três semanas, para ela ficar pronta, certo? Qual a carbonatação que você previa, que você precisava, porque ela fechou, agora a cerveja está pronta para a gente conseguir para a próxima etapa. No caso da carbonatação forçada, você está com ela com os 20 litros prontos, só falta colocar o gás. O que você faz? Você pode transferir esses 20 litros para um barril, para um keg, um post-mix, em alguns minutos, isso está tudo transferido. Depois que você começar ali a colocar o seu gás, dependendo de como que você fizer, pode demorar até uma semana isso, tá? Quatro, cinco dias é o mais comum, mas se você quiser fazer mais agitado, agitar o seu barril e tal, acelerar esse processo, em dois dias você está com ela pronta. Então você diminui, basicamente, às vezes até uns 15 dias de tempo para a sua cerveja estar pronta. Outra coisa, vou citar o exemplo que está acontecendo comigo hoje. Está chegando aqui perto do Natal, eu estou fazendo uma cerveja aqui, que é uma base de uma berlina em vás com adição de mirtilo e amora. Aqui em Santa Catarina o pessoal está chamando de um estilo novo aí, vocês vão ouvir falar daqui a pouco, que é a Catarina Sauer. Então é basicamente uma berlina em vás com adição de frutas, tá? E ela não está pronta ainda. Ela terminou a fermentação, eu comecei ela para maturar, e ela não vai ficar pronta. Se fosse botar a Prime, com certeza ela não ficaria pronta nem para o Réveillon, tá? Mas o que está acontecendo agora? Natal é depois de amanhã. Hoje ela já está resfriada, está rolando a maturação ainda. Vou tirar uma amostra, vou botar em uma garrafa PET. Eu tenho o Carbonator, que também é mais uma ferramenta aí, para quem trabalha com o Carbonator Forçada. E vou botar o gás ativamente nesses 600ml, ou 1 litro, não sei exatamente ainda qual a garrafa que eu vou pegar. Mas daqui dois dias, de um dia para o outro até funciona, mas daqui dois dias, no Natal eu botei uma amostra da minha cerveja, não pronta, mas já bem parecida do que ela vai estar quando finalizar, com o gás e tal, tudo certinho para tomar no Natal. Legal? E depois do Natal, semana que vem ela vai estar pronta, o que eu preciso aqui, o meu perfil que eu tenho de maturação está legal, vou deixar ela clarificando 0 graus um pouco mais, e daí eu vou pegar e botar o resto no poste mix, e vou carbonatar ela no Réveillon, eu vou estar com o poste mix pronto para ela. Se eu tivesse com a cerveja hoje, no mesmo exato momento que eu estou agora, eu vou ter que parar para colocar em garrafas, dividir ela em várias garrafas para começar a fermentação e chegar no Réveillon ela não ia estar pronta ainda. Basicamente é isso. Claro, dependendo, quatro, cinco dias ela poderia estar pronta, tá? Não é que não estaria pronta, mas o dia que eu fosse botar ela, que eu não ia botar agora, ia botar só daqui uma semana mais ou menos, ela não estaria pronta no Réveillon. Então tem essa praticidade, tá? Não quer dizer que é muito melhor, quer dizer que é mais prático. Ah, mas eu quero botar em garrafa. Aí até é relativo, tá? Se de repente for botar tudo no barril, botar tudo em garrafa por contrapressão, não sei se é tão mais fácil, tá? Algumas pessoas se adaptam melhor à contrapressão, fazem bem, fazem tudo bem. Algumas pessoas não gostam muito, perdem muito. Se for para toda a cerveja que você fizer, colocar todas elas no barril, depois por todas elas por contrapressão botar em garrafa, aí já a questão da praticidade já não é uma questão tão relevante assim, tá? Porque vai dar bastante trabalho e não muda tanto. De repente é mais a questão de tempo, claro, você consegue em menos tempo fechar elas. Mas não é tão mais prático assim. Basicamente é isso. Claro que eu vou deixar aqui para vocês, obviamente como eu, já passei por essa fase. Recomendo, mas que cada um perceba qual que é o seu momento para dar esse passo adiante aí e começar a utilizar a carbono da soma forçada também. Ok? Espero que tenham gostado da dica de hoje, já sabe, deixa o curtir. Se não estiver inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Amanhã estamos de volta. Um abraço. Tchau, tchau.